Olá, estamos com mais um Pensando Bem no Ar e o tema de hoje é um tema que intriga a todos nós, a violência contra a mulher. 50,3% das mortes violentas de mulheres no Brasil são cometidas por familiares e 3,2% por parceiros ou ex-parceiros. O Brasil tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil habitantes, a quinta maior do mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, que avaliaram um grupo de 83 países. No Pará, são 5,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Esses dados fazem parte do mapa da violência de 2015. Para refletir sobre esse assunto, sobre esses dados e sobre toda essa situação da violência contra a mulher, nós convidamos duas pessoas profundamente envolvidas nessa questão. Nós temos a doutora Daniela Santos, que é da Divisão Especial de Atendimento à Mulher. Bem-vinda, doutora Daniela, entre nós para conversarmos sobre esse assunto tão candente nos dias de hoje. E não podia faltar a Tiane Neves, do Movimento de Mulher Professora da Universidade, no Movimento de Mulher Negras, participou, por sinal, da Marcha de Mulheres Negras em Brasília. Bem-vindas entre nós. Obrigada. A presença de vocês vai ser extremamente esclarecedora e eu acredito que o nosso público vai perceber o quanto é importante esse tema na vida de todos, no nosso cotidiano, inclusive. Vamos iniciar considerando que de 1980 a 2013 foram assassinadas 106 mil mulheres, 4.762 em 2013. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil mulheres. A quinta maior do mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde. A minha grande primeira pergunta para vocês é o que pode ser caracterizado como violência contra a mulher? Eu quero perguntar para a doutora Daniela sobre essa caracterização. Gostaria de desejar uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Dizer que é sempre um prazer estar aqui na TV Nazaré discutindo sobre um tema tão importante. Como a gente vê, os números, eles são alarmantes em relação à violência praticada contra a mulher, especialmente no seio da sua família, no âmbito doméstico e familiar, que era o ambiente em que a mulher deveria ter como seu colo, seu acalanto, seu espaço de amor. E o que a gente percebe, o que tem ocorrido, são agressões a essas mães, a essas companheiras. Em relação ao que é especificamente a violência contra a mulher, nós temos aí duas convenções internacionais que vêm basear toda essa conceituação. Vêm dizendo que a Convenção de Belém do Pará, que é da OEA, que foi um encontro que ocorreu em 94 no nosso estado, e onde foi assinada esta convenção, e temos a convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é dos anos 80, mas que o Brasil também ratificou esta convenção e se obrigou a cumprir os preceitos que ali foram dispostos. E por essas duas convenções, é considerado violência contra a mulher toda a ação ou toda a conduta que esteja baseada em gênero e que cause a morte, o dano, sofrimento físico, psicológico e sexual da mulher, seja no âmbito privado ou no âmbito particular. E é importante a gente ressaltar que essas duas convenções, elas serviram de norte para a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, de 2006. Tiane, tua concepção sobre a violência contra a mulher, você que milita num movimento tão aguerrido, diríamos assim, né? Fala aí um pouco, como é que você vê essa questão? Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, existem algumas diferenças quando a gente fala em violência contra a mulher. A violência contra a mulher, como disse a Daniela, o principal conceito, como disse a Daniela, sobre a violência contra a mulher, é quando você fere, de alguma maneira, o bem-estar dessa mulher. Então, se você fere fisicamente, se você fere psicologicamente e psicologicamente, às vezes você não tem nem como provar, ou se você fere sexualmente. Então, existem aí algumas coisas que são muito importantes e que as pessoas não consideram, que é justamente, para mim, a mais, talvez, arriscada, além da física. Porque a violência contra a mulher não começa nem sempre, começa do físico. Ela vem evoluindo no âmbito doméstico, no âmbito do trabalho. Então, isso é importante dizer também, que dentro do ambiente de trabalho, a mulher recebe uma enxurrada de violências contra ela, desde o salário que é diferente, e isso é um prejuízo moral, é um prejuízo psicológico, há também questões de não contratação, por exemplo, porque uma mulher pode engravidar. Então, isso também é uma violência. E isso ainda pesa um pouco mais quando a gente fala sobre mulher negra. E o próprio Mapa, recente, colocou isso, trouxe esses dados, apresentou esses dados. Nós trataremos, inclusive, no terceiro bloco, especificamente, sobre a questão mesmo da mulher negra, nesse contexto mais amplo. E é muito importante, o Mapa debate isso, e é muito importante a gente lembrar que a violência contra a mulher, ela não é recente. Ela não começou ontem, ou anteontem, ou há 10 anos, ou há 20 anos. Ela foi judicializada, como é um termo que também existe no Mapa, há pouco tempo. Mas ela existe desde a construção da sociedade brasileira. Então, desde quando a gente começou a se construir como uma nação, essa violência existe, porque ela estrutura a nossa sociedade. Sempre foi considerada como um ser inferior ao homem. Exato. E, por isso, sujeita a uma série de violências, uma série de ações, de atitudes. Isso. E, no caso da mulher negra, duplamente. Porque, enquanto pessoas que fomos escravizadas, nós recebíamos a violência por gênero e a violência por raça, por cor da pele. E aí, hoje, ainda peça também a violência por classe social. E que também é mais um ponto que agrava. Vamos falar um pouco do nosso estado. O estado do Pará e a Amazônia, de uma forma geral. Como podemos caracterizar a situação da violência contra a mulher focando, especificamente, o nosso estado do Pará e a Amazônia. Eu queria cumprimentar, quer dizer, que, além disso, nós percebemos que, nas estatísticas, os dados mostram que nós temos um índice maior. Quer dizer, nós estamos acima da média. É bom a gente situar estatisticamente onde é que o Pará se posiciona e se dá para definir, digamos, algumas características específicas do tipo de violência que sofre, por exemplo, no Pará, em São Paulo. Enfim, é um pouco isso. Vocês poderiam comentar, doutora Daniela. Isso. Bem, aí a gente vai trabalhar as estatísticas de outros estados. Hoje, no estado do Pará, a região que ainda, o município, que ainda mais, onde há mais registros de ocorrência, ainda é Belém. E a DEAN, que atua em Belém, ela já estende a sua atuação em toda a região metropolitana. Os índices, eles são bem maiores ainda na capital do estado. Sendo que na capital são praticados, dentre os crimes em que são registrados, a lesão corporal, ela ainda aparece como a maior incidência de crime, seguido da ameaça, e aí nós temos as vias de fato, perturbação da tranquilidade e os crimes contra a honra, que são as injúrias, as calúnias e as difamações. A DEAN de Belém já registrou mais de 5.500 ocorrências. Nós temos mais de 2.000 medidas protetivas solicitadas, com instauração de quase 2.000 inquéritos policiais. Em relação aos números do estado como um todo, eles são números que são avaliados a partir de janeiro do próximo ano, vão ser avaliados a partir de janeiro do próximo ano, porque é de costume pela polícia divulgar esses registros estaduais em março de 2016, que é o mês alusivo à mulher. Então, esse levantamento em relação ao estado inteiro, ele ainda não foi concretizado pela polícia civil, de atendimentos realizados pela polícia civil. Agora, eu quero levantar uma questão que eu considero importantíssima. O baixo índice de notificações, ainda é grande o nível de notificações, isto é, a mulher ainda tem muito receio de denunciar? Tem. Os números são sempre crescentes. E isso a gente atribui ao quê? Primeiro, que existem dois serviços de denúncia anônima, ou seja, não precisa haver, a pessoa não precisa se identificar, na hora do registro, que é o 181 e o 180, sendo que um é o serviço federal, outro é o serviço estadual, e que chega até as delegacias e chega até o Ministério Público. Só para especificar qual é o federal e qual é o estadual? O federal é o 180, e o estadual é o 181. Tem aumentado o índice de notificações nesses últimos anos? São alarmantes os números, ele tem aumentado. Pelos nossos registros da delegacia da região metropolitana, provavelmente vai haver uma diminuição desse número, o que nos surpreendeu, porque até o primeiro semestre, era uma quantidade maior de registros comparado a 2014. E no segundo semestre já houve uma diminuição de registros comparado com o mesmo período de 2014. Tiane, eu não sei, acho que tem essa interessante, pela ótica do movimento, como é que vocês olham essa redução, essa quantidade de denúncias, como é que o movimento trabalha também informando essas questões? Eu gostaria também de perguntar o que é que faz com que a mulher tenha um certo receio ou vergonha de denunciar determinadas situações de violência que ela sofre. Bom, aí são duas coisas muito importantes. Começando pela segunda pergunta, o que dá muito mais receio é a segunda possibilidade de constrangimento que a mulher tem, dependendo da delegacia onde ela consiga registrar a denúncia. Então, eles têm a exposição social, a exposição familiar, às vezes essa mulher fica com receio de denunciar quando é mãe, o receio de os filhos ficarem expostos também, ou tem medo realmente, como disse a Daniela, tem medo das ameaças, que às vezes chegam às vezes de fato, e às vezes ficam no campo da tortura psicológica. E nem sempre essa mulher, quando chega a uma delegacia, ela tem acolhimento. Então, ela ou espera demais para ser atendida, ou ela é perguntada, é questionada demais sobre se realmente aquilo aconteceu. Ela está fragilizada emocionalmente, é difícil ela denunciar. Se for uma agressão sofrida por um companheiro ou por um familiar, um irmão, um tio, um pai, ela já está fragilizada por essa condição. É muito mais fácil quando a gente denuncia quem a gente não tem o menor laço afetivo. Mas quando você vai falar de alguém com quem você tem o laço afetivo, é muito mais delicado. Então, isso dificulta. Isso faz com que a mulher se envergonhe de denunciar. E por outro lado, às vezes, ela também não denuncia, ou ela não denunciar também provoca uma vergonha, porque ela vai ser cobrada duplamente. Se ela denuncia, ela é cobrada. Se ela não denuncia, ela é cobrada também. Então, para a gente, isso é sempre um campo muito delicado de lidar. O que a gente percebe no nosso atendimento é que dificilmente a mulher chega na delegacia como vítima de uma primeira agressão. Ela já se socorre dos institutos, dos órgãos de enfrentamento à rede. Quando não aguenta mais. Quando aquilo já se tornou insuportável, ela não tem mais a quem recorrer. E quando nós vamos entrevistá-la sobre o porquê dela ter demorado tanto a procurar os órgãos de proteção, é sempre respondido que é levado em consideração principalmente os filhos, já que a maioria das mulheres que procuram os serviços de proteção, elas são vítimas dos seus companheiros e ex-companheiros e maridos e ex-maridos. Embora a legislação seja bem mais ampla em relação à autoria do crime, quem possa ser autor do crime. E também por vínculos emocionais, vínculos, muitas vezes, financeiros, uma dependência econômica muito grande. E o que a gente percebe? Que o crime relacionado à mulher, ele é um crime, ele é uma violação de gênero. Ou seja, não é pelo simples fato, não é pela condição biológica dela ser mulher. É pela construção social que foi realizada para este personagem mulher na sociedade. É a relação de poder. Quando a gente fala em relação de poder, a gente sabe que a mulher, ela votou depois dos homens, ela conquistou o direito de trabalho, de ir para o trabalho, posteriormente ao homem. Quando ela conquistou esse direito, ela passou a ter um papel secundário, na sociedade, serviços secundários. E quando ela chegou a postos de direção, ela ganhava menos do que esse homem. O mundo ganha. E muitas vezes, esse pensamento, ele não é só construído na mentalidade do homem. Ele também foi construído na mentalidade da mulher. Dentro de uma estrutura, né? Exatamente. Isso aí ocorre, como a Tini falou, desde que a humanidade existe, na verdade. Então, é difícil até para ela se perceber como vítima de uma violência. É, porque a coindidência é sempre uma propriedade do homem. Exatamente. E assim, reforçando um pouco do que a Daniela falou, e que é um pouco respondendo o que o Francisco perguntou ainda agora, sim. E, geralmente, elas encontram a gente, falar no terceira pessoa é sempre complicado. A gente encontra força de denúncia quando a gente vê essas grandes campanhas de acolhimento acontecerem. Então, quando a gente vê grandes campanhas estimulando a denúncia e privando pelo anonimato, aí a gente percebe que as mulheres reagem, conseguem denunciar mais facilmente. Então, surte efeito. Surte. E aí, quando a gente passa muito tempo sem fazer essas campanhas ou sem orientar as pessoas, né? Dizem, olha, você pode denunciar, você tem que denunciar, você não é culpada, você não é responsável por isso, você não precisa ficar com essa pessoa, né? Então, quando a gente consegue... Ele não é o teu dono. Exato, né? Você não é a propriedade dessa pessoa, né? Então, quando a gente consegue fazer campanhas de mobilização, isso, geralmente, contribui para que as mulheres, esses dados, melhoram de denúncia. E a gente, hoje, só consegue ter visibilidade dessas notificações, dessas denúncias, desses dados, justamente porque as mulheres estão encontrando melhores possibilidades de acolhimento. Então, isso é muito importante, o acolhimento. nós temos, já estamos encerrando um pouco o primeiro bloco e no próximo bloco nós vamos nos deter um pouco na Lei Maria da Penha, né? Que acho que foi um grande, um grande avanço, nesse sentido, esse instrumento, e qual é a contribuição da Lei Maria da Penha, e também um pouco sobre como é a reação da sociedade diante de todo este, de todo este trabalho, de toda esta, esta visão nova, de uma certa maneira, que traz, que traz para o imaginário da sociedade uma visão diferente, uma visão de centralidade, da dignidade da mulher dentro da sociedade. então nós vamos dar um pequeno intervalo para... Nós vamos em curso. Então a gente vai para um breve apoio cultural, continuando com o tema Violência contra a Mulher com a Daniela Santos e Tiane Neves. Voltamos daqui a pouco. Então nós voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, o tema de hoje é violência contra a mulher. Nós temos aqui a Daniela Santos, que é da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e a Tiane Neves, que é do Movimento Mulheres Negras. A Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio e os Instrumentos Legais de Defesa dos Direitos da Mulher. Vamos falar um pouco desses instrumentos legais e a sua importância e quando é que eles chegaram, se chegaram cedo, se chegaram no tempo certo ou se chegaram muito atrasados dentro de todo esse movimento pelos direitos da mulher. Bem, a Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340, de 2006, ela foi considerada um marco no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela foi considerada a terceira melhor legislação mundial, ou seja, ela é um amparo legislativo bastante significativo. Por quê? Porque ela vem reestruturar, prever a reestruturação dos órgãos policiais e judiciais para o enfrentamento ao tema e ela também prevê políticas públicas, ou seja, ela é uma lei que não é só repressiva, mas ela também é uma lei preventiva, porque ela prevê a possibilidade de realização de campanhas e políticas voltadas para a prevenção desses crimes praticados contra as mulheres. Quer comentar alguma coisa nesse sentido, Tiane? Sim, existem alguns dados e aí muito mais que não são talvez oficiais, mas são dados muito mais ligados ao convívio com as mulheres e que são as mulheres mais vulneráveis, que são as mulheres da periferia, mulheres negras, que algumas manifestam que a lei Maria da Penha ao mesmo tempo que ela contribui para a diminuição e é nítido e é, imagino, os números mostram para a gente, os homens hoje já, ao invés de machucar fisicamente, ao invés de bater, eles matam. Então, existem algumas e isso, e aí, a importância da lei do feminicídio, que foi regulamentada nesse ano, justamente porque acho que uma contempla a outra, uma cobre a outra. É recente esta lei? Essa é desse ano, a lei do feminicídio. Agora, se elas são demoradas, se elas são do momento, eu acho que vieram tarde. Eu acredito que elas vieram eu acredito que elas vieram muito tarde. Elas são um avanço. Como a gente diz, antes tarde do que nunca. Mas elas vieram muito tarde. Com certeza, como muitas leis, elas são fruto de todo um trabalho, de todo um processo de luta e de organização. Ainda mais a lei Maria da Pesce. São protagonizadas por mulheres esses avanços. O que ocorreu? O Brasil, ele já tinha ratificado duas convenções internacionais, uma na década de 80 e uma na década de 90. E somente, praticamente, dez anos depois, é que, após sofrer uma condenação internacional, o Brasil produzia uma legislação sobre o tema. Ou seja, o nosso legislador, ele não foi espontaneamente enfrentar a temática. O Brasil, ele sofreu uma condenação internacional pela sua omissão, no caso, particularmente, da lei Maria da Penha. Nós tivemos que ter uma marte para, finalmente, o Brasil vir a enfrentar esse tema. Ela é viva ainda, né? Ela ainda é viva. Ela sobreviveu a duas tentativas de homicídio praticadas pelo seu marido, mas ela ainda, graças a Deus, ela está viva. Ela é um símbolo de uma luta. E aí, a gente tem o fortalecimento dos movimentos sociais no Brasil, que foram, assim, de uma significância enorme, porque foi a partir dessa pressão vinda dos movimentos sociais que o legislador brasileiro veio enfrentar esse tema. É nesse sentido que eu quero provocar, Tiane. Não provoque, Tiane. Justamente, fala um pouco desse processo de construção através da organização das mulheres, que teve seus resultados, mas isso é uma longa história. É uma longa e secular história, eu diria. Porque a gente tem, no Brasil, como a gente já comentou aqui, sim, um histórico estrutural de uma sociedade patriarcal ocidental e que a mulher é condicionada, ela foi historicamente condicionada, nós fomos, as nossas antecedentes foram colocadas como propriedades. Então, as primeiras mulheres que insurgiram contra essa estrutura, contra essas possibilidades, foram mulheres que também foram vitimizadas fervorosamente pela sociedade, fisicamente e emocionalmente falando. Então, aqui, mais ou menos século, década de 70, perdão, 1970, ali, insurgiu, por exemplo, dentro do movimento de mulheres brasileiras, um forte também combate, e aí aguerrido, como o senhor disse, combate, em relação à violência, à dupla violência, nessa questão das mulheres negras também. Então, para a gente é super importante marcar, demarcar, fazer esse demarcador, o que não é um orgulho. Às vezes, a gente diz assim, tem que olhar, o governo tem que olhar, que a gente ainda tem demarcadores diferentes de violência contra a mulher. A mulher indígena, que, enfim, das etnias todas, elas também sofrem violências diferentes quando elas saem dos seus locais. A gente, eu acho que você tocou numa questão muito importante, a gente vive uma particularidade regional, que é a Amazônia. Você tem aqui áreas quilombolas, você tem terra indígena, e a TV Nazaré, ela tem o alcance de outros estados da Amazônia, e é bom a gente caracterizar um pouco com esse rosto amazônico, e como é que esse rosto amazônico, como é que essa violência se qualifica, se caracteriza? Você falou da indígena, por exemplo. eu publiquei um texto recentemente, inclusive, requerendo essa questão territorial da mulher amazônida, porque para a gente é muito, muito importante, exatamente, a demarcação desse território, e é muito importante que esse território, ele não é único, ele existe uma pluralidade dentro dele, uma diversidade dentro da Amazônia, então, se a gente tem problemas de violência contra a mulher em São Paulo, no Rio de Janeiro, e na Bahia, a gente tem problemas muito diferentes de violência contra a mulher no Acre, que é o nosso mais estreito lugar, o nosso mais estreito, o nosso mais longínquo, o nosso mais longínquo, uma região de fronteira, o nosso mais longínquo estado, exatamente, uma região de fronteira, e onde as mulheres estão, inclusive, mais invisibilizadas, onde essa violência está mais invisibilizada. No interior, em geral, principalmente da Amazônia. Exato, a nossa configuração do nosso recorte geográfico, e ele é um demarcador também, que faz com que seja diferente, é muito mais delicada uma mulher quilombola sair do seu território. Um ribeirinho, uma mulher que está... A gente não pode esquecer da nossa grande população ribeirinha. Eu até brinco que eu digo ribeirinhos aqui em Belém somos todos, porque a gente vive à margem do rio, então nós em Belém somos uma população ribeirinha, mas isso é muito importante. Falar da violência contra a mulher na Amazônia, existe não só uma questão de gênero, uma questão étnica, mas existe uma questão de terra. E isso é muito sério, porque quando uma mulher, ela é a liderança no combate à privatização das terras, ela é muito mais alvo do feminicídio, por exemplo, do que o homem. Nós temos a Maria do Espírito Santo, com o seu esposo que foram, o caso da Irmã Dora, o de Sininho. E outras tantas que são anônimas, porque a gente conhece casos de mulheres quilombolas que passam situações muito de exposição. Antes da doutora falar, acho que a gente precisa considerar que existe uma violência estrutural, até de um processo de formação do espaço amazônico, que são de grandes projetos, então muita particularidade, doutora Daniela. Isso, quando a gente fala violência contra a mulher, o correto seria nós utilizarmos violência contra as mulheres, porque nós não seguimos um padrão. Então, as regiões, e não só as regiões, a capital, os interiores, têm as suas peculiaridades. Imagine o que é você enfrentar esse tema, seja na forma repressiva ou na forma preventiva. No Marajó é uma linguagem, na capital é outra, no sul do Pará é de uma outra forma. Só aqui no Pará já é o mundo, né? Só o Pará já é o mundo. e as nossas distâncias, elas também dificultam esse acesso. No processo de implantação dos grandes projetos. Exatamente. Nessa grande, nessa grande, nessa grande chegada de grandes movimentos masculinos que tem todo, que se reflete depois em todo. E que tem perfis que eles trazem dos seus estados de origem, que talvez não sejam iguais, talvez não, não são iguais a nossa cultura paraense. Então, nós temos que considerar essas peculiaridades. É importante a gente ressaltar também um trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos no que concerne a políticas públicas das mulheres de campos, águas e florestas. Tem uma política pública, por exemplo, no Estado do Pará, voltada especificamente às mulheres? Isso. O Estado do Pará, por meio da CEJUDH, que é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, tem uma coordenadoria que é voltada para a promoção de políticas públicas. E até com o auxílio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, da Presidência da República, tem sido viabilizada a promoção de política com instrução, levando, inclusive, a delegacia da mulher como uma grande parceira, uma parceria que foi firmada a essas comunidades de mulheres mais longínquas, que é um projeto voltado para as mulheres de campos, água e floresta. Então, tem todo um trabalho sendo feito. Agora, é claro que a gente sempre considera as nossas grandes limitações, até para chegar nesses locais mais longínquos. Falamos de limitação e vamos ver a Tiânia para que o próprio movimento possa reagir àquilo que o Estado, como o Estado se posiciona e como é que o movimento sente essa presença. E como essa atenção para as políticas públicas se traduz em orçamento público voltado para essa área. Exatamente. Aí que é a parte mais difícil, a nossa maior limitação. A gente fala muito em política, políticas públicas, políticas públicas para a juventude, para a criança, para a mulher. E isso se traduz no orçamento público. Até que ponto o orçamento público é uma expressão da importância que se dá a um determinado segmento da população. Nesse sentido, dá até para usar como exemplo a recente divisão que o governo federal fez. e quais foram os ministérios e secretarias que foram afetadas. Foi a Secretaria de Mulheres, foi a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, porque são as políticas públicas que realmente não são a prioridade ainda. Na medida que se tornarem prioridade, aí sim a gente talvez consiga ver que isso seja... Se materializar, se concretizar. Nitidamente que as coisas melhorem no sentido. E o movimento, na verdade, não anda sem que essas políticas sejam efetivadas. E são efetivadas por meio das leis, são efetivadas por esses orçamentos que precisam ser... precisam existir, precisam acontecer para que a gente consiga evoluir no trabalho, para fazer um trabalho bom. e é importante que o Estado se reconstrua. Isso é o mais importante. Que o pensamento estrutural desse Estado se reface. Você fala o Estado do Pará, ou no Brasil? Não, o Estado do Poder Público. Ah, o Poder Público. O Poder Público. Nós estamos construindo uma democracia participativa. Nesse conceito de democracia participativa, até que ponto está sendo considerada a participação das mulheres na construção dessa democracia? Uma boa pergunta para vocês duas. É bom. E para todos nós. Para todos nós. Como uma mulher ativista, como uma feminista, e por reconhecer a história e a luta das minhas antecessoras, eu diria que essa construção ela só é bem sucedida na medida que tem a mulher construindo junto. E não... Protagonizando. Exato. E não como tarefeira. A mulher protagonista. Mas a gente realmente tendo voz, a gente realmente pensando exatamente... E é exatamente isso, protagonizando esses esforços. Tendo voz política acima de tudo. Exatamente. Porque senão não é possível. Não teria sido possível, na verdade. Não sei se é uma digressão que eu vou fazer, mas é interessante como a partir desses dispositivos que em cada partido tem que ter como candidatos um certo número de mulheres, uma cota e tal, colocam mulheres mas que não tem nenhuma possibilidade de... É para cumprir a meta, na verdade. Só para concorrer. Não tem nenhuma possibilidade de concorrer. Só para cumprir a meta. Isso mostra o quanto nós ainda precisamos caminhar nessa temática. E assim, o principal que é necessário é empoderar essas mulheres. Elas se reconhecerem como personagens igualitários da nossa sociedade. e que tem a mesma competência, tem a mesma possibilidade de galgar os cargos mais elevados até do nosso país. Está aí a nossa presidente, tá? Primeira vez, né? Que uma mulher chega à presidência, infelizmente, num cenário desfavorável. vivemos num momento extremamente difícil. Mas a gente sabe que todo momento difícil ele não fica difícil do dia para a noite. É uma construção que vem sendo feita há muitos anos, né? Até se chegar numa... querendo encontrar um bode expiatório nessa história toda. E hoje o que a gente precisa é caminhar para quebrar um paradigma, uma cultura milenar, secular. Ela não se transforma do dia para a noite. Então nós temos que fazer todo dia quebrar uma barreira, um obstáculo. E é importante a gente mencionar também que sozinho ninguém chega a resultados favoráveis. A gente precisa articular e fortalecer uma rede de enfrentamento. Hoje no estado do Pará a polícia civil atua de forma integrada diretamente com o Propaz que é o Propaz Mulher que é uma fundação do governo do estado em que a vítima antes dela ter o atendimento policial que é aquele atendimento até mais objetivo voltado para a produção de provas do crime ela tem um acolhimento social é possibilitado a ela um atendimento psicológico de referenciamento para outros órgãos de empoderamento dessa mulher. Então nós já estamos chegando quase no final do segundo bloco temos um minutinho ainda eu gostaria de levantar a questão da como hoje está esse empoderamento do direito da mulher da dignidade da mulher está chegando às ruas ao cotidiano ao cotidiano das pessoas ao cotidiano da sociedade como é que a sociedade hoje está percebendo o quanto a mulher deve ser encarada como sujeito de direitos no mesmo nível do homem enfim como será que temos muito que caminhar ainda? se a gente poderia essa pergunta a gente poderia responder no nosso último bloco que por sinal é um programa muito especial que a gente está tendo e debatendo com pessoas que tem muita autoridade para falar sobre isso voltamos voltamos com na verdade nós vamos para o último e terceiro bloco do Pensando Bem vamos com breve apoio cultural e voltamos para o último desse bloco não saia bem então nós voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem que hoje trata da violência contra a mulher nós vamos agora saber algumas ações algumas atividades que estão ocorrendo na cidade eu quero começar com um dado impressionante enquanto o número de homicídios de mulheres brancas caiu quase 10% entre 2003 e 2013 os casos envolvendo mulheres negras cresceram 54% no mesmo período passando de 1864 para 2875 a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres de Igualdade Racial e Direitos Humanos Leonora Menicucci disse serem lamentáveis os resultados apontados pelo mapa eu gostaria que especificamente você Tiane comentasse um pouco essa questão do quadro das mulheres negras dentro do contexto também do direito da mulher bom esse é um assunto muito caro essas estatísticas elas são muito caras para a gente porque a gente sabe o quanto custou de vida realmente de mulheres negras existe por exemplo uma mulher negra que para a gente é uma reforça vocês merecem um destaque especial nesse nosso programa e bom que bom que a gente tem ainda que as estatísticas sejam tão desfavoráveis para a gente que a gente ainda encontra espaços que a gente possa falar sobre isso pensando bem pensando bem então assim isso de novo trata de uma questão histórica e estrutural na mesma medida que o patriarcado que o machismo e a violência contra a mulher ela é histórica ela existe desde quando este país foi colonizado o racismo também é estrutural ele também constrói o pensamento e o modus operandi o país funciona com base nisso também então existe uma pirâmide que a gente menciona muito que coloca socialmente economicamente politicamente o homem branco no topo da sociedade ele é quem governa a sociedade política e economicamente a mulher branca em segundo lugar subjugada a esse homem e vem depois dele tem uma voz menos importante menos ativa o homem negro em terceiro lugar subjugada o homem branco e a mulher branca e por último a mulher negra então a mulher negra ela está debaixo estruturalmente socialmente politicamente economicamente depois não falamos da criança negra então a criança negra ela é exatamente vinculada a essa concepção da mulher negra porque historicamente nós temos a mulher negra apresentada e colocada na sociedade brasileira como a mãe preta a mulher que está sempre disponível para servir a mulher que é passiva a mulher que não reage que é momento e então que está sempre servindo que está sempre se colocando à disposição e quando essa mulher precisa falar ela não fala então ela está aqui então você tem como eu falei o homem a mulher o homem branco a mulher branca o homem negro a mulher negra e isso é os dados mostram coisas que a gente já sabe desde quando as mulheres negras no Brasil começaram a se organizar social e politicamente isso aqui é a materialidade dessa pirâmide dessa leitura exatamente porque desde quando volto a dizer ali na década de 70 as mulheres negras no Brasil começaram a se organizar para combater esse racismo focado em gênero exatamente isso a gente já sabia que as mulheres negras eram as mulheres que estavam morrendo mais por violência doméstica sobretudo e por violência social inclusive porque é muito mais doloroso que uma sociedade execute uma mulher branca do que uma mulher negra a mulher negra ela está autorizada a ser executada estruturalmente falando e esses dados para a gente são infelizmente o resultado de tudo que a gente vem dizendo vocês percebem isso na delegacia especificamente a gente não pode esquecer só tocando no assunto que na época da escravidão que é quando se forma esse pensamento discriminatório não bastasse ser negra ela ainda tinha que ser violentada sexualmente pelo seu patrão ela não era só submetida a trabalhos desumanos ela também era submetida a mulher negra é a violações de cúnio sexual e você quer uma coisa mais que denigra mais a imagem da mulher o psicológico da mulher é você violar os seus direitos sexuais isso é muito marcante então eu concordo plenamente com o que a Tiene colocou nós temos sim a mulher negra como o maior alvo dessa violência de gênero é importante a gente dizer que a violência doméstica e familiar que é prevista pela legislação Maria da Penha pela lei Maria da Penha ela vai ter um respaldo neste âmbito doméstico e familiar até porque a maioria dos crimes praticados contra as mulheres ocorrem no âmbito doméstico e familiar mas a gente também não pode esquecer as outras violações de gênero que ocorrem fora deste ambiente e que não tem uma legislação específica que ampare essas situações é a mulher que é vista como um objeto de prazer para o homem mais do que elemento de construção do afeto do amor é objeto no caso das mulheres negras isso é mais uma estatística a maior parte de mulheres que são solteiras na maternidade são negras as taxas de casamento são muito menores entre mulheres negras para mulheres negras é muito importante colocar esses elementos quando a gente isso são estatísticas isso não são números inventados infelizmente como eu não consigo lembrar exatamente todas as fontes mas que são fontes assim são dados que existem por exemplo na internet que as pessoas podem encontrar com muita tranquilidade então em relação a maternidade a mortalidade materna a mulher negra fica em segundo lugar porque a mulher indígena ainda a mortalidade maior mas a mulher negra já vem em segundo lugar a mulher negra é alvo duplamente por conta do seu filho negro que é mais alvejado pela polícia então existe aí um genocídio da juventude negra que também alveja a mulher negra porque ela quem vai visitar esse menino por exemplo quando ele é preso ela que vai visitar esse menino na cadeia e é ela que vai passar pela revista íntima ou a mãe ou a menina negra que é a companheira desse rapaz então existe uma estrutura que desfavorece e que invisibiliza e traz ainda mais prejuízos à saúde e ao bem-estar da mulher negra é um longo caminho a ser percorrido ainda ainda para o reconhecimento e a valorização da mulher e da mulher negra da mulher da periferia da mulher pobre né dentro desse contexto e por parte de toda a sociedade inclusive por parte da igreja inclusive por parte da igreja e isto tem sido objeto de manifestações muito significativas e esperançosas por parte do Papa Francisco recentemente e a sociedade toda tem um longo caminhar para ser percorrido e esse caminhar é fortalecido pela organização das mulheres fala um pouco da organização das mulheres hoje no nosso contexto e como essa organização também se reflete e fortalece a ação do governo dos responsáveis pela garantia dos direitos da mulher eu queria complementar talvez acho que a gente está já no último bloco e o Padre Bruno fala das organizações mas nós vamos ter essas ações dos 16 dias de ativismo é interessante fazer uma ponte com essa organização e ações específicas programadas por final com essa ponte daquilo que é a organização e porque nós temos uma data diferente um dia mais desses 16 dias de ativismo que começa eu acho que o marco é o 20 de novembro você fala dos 16 dias de ativismo de ativismo é fala um pouco desses 16 dias no enfrentamento a violência doméstica contra a mulher isso essa data é uma data mundial ela tem origem nos movimentos sociais foi originada pelos movimentos sociais e e ela visa justamente promover políticas específicas no combate no enfrentamento da violência contra a mulher a polícia civil ela tem programou várias operações específicas na parte repressiva que é a função principal da polícia civil é atuar depois que o crime ocorre investigando e buscando provas da prática desse crime mas nós também atuamos na parte de prevenção por meio de palestras participação de eventos programas isso que nós estamos fazendo aqui agora é um ato de política pública é um ato de prevenção tá e nós vamos e vai culminar com a nossa participação numa numa campanha que está sendo coordenada pelo tribunal de justiça do estado do Pará pela coordenadoria da mulher do nosso tribunal de justiça que vai ocorrer no bairro do Tenoné com um evento com a participação da comunidade a terceira etapa que está sendo realizada então escolheram o bairro de periferia foi proposital exatamente a gente sempre essa campanha ela ocorre em três etapas tá e ela vai culminar nessa etapa no bairro do Tenoné então a gente já teve no bairro da Terra Firme no distrito industrial e agora vai acontecer no bairro do Tenoné em que vai ser vai ter uma promoção de serviços vai poder tirar RG aí lá mesmo você já pode fazer a fotografia para o RG certidão de nascimento atendimento médico e palestras da DEAM palestras da promotoria da mulher do ministério público defensoria pública são vários órgãos empenhados muito bem Tiana você participou da marcha da mulher negra em Brasília quais foram as pautas de reivindicações as reivindicações enfim o que que vocês por que efetivamente vocês lutaram através dessa marcha da mulher negra em Brasília Bom, a marcha teve uma tripartide de temas então a gente quando o nosso manifesto era combatendo o racismo combatendo a violência contra a mulher negra e sobretudo pela valorização do bem viver dessa mulher negra então pra gente é muito foi a primeira? foi a primeira a primeira do Brasil e é importante dizer que a ideia desse momento partiu de uma mulher negra paraense que é a Nilma Bens acho que é interessante destacar a ideia dessa loucura foi da Nilma eu acho que Belém é um marco importante foi um marco para a lei para a condição da lei uma convenção internacional foi assinada em Belém e agora a Nilma Belém tem um cenário de militância muito forte nacionalmente falando então a gente tem em Belém tem figuras emblemáticas dentro de várias perspectivas e a Nilma é muito emblemática e a Nilma foi a responsável por a gente ter ido para Brasília marchar digamos assim foi a pessoa que jogou a ideia e se fizéssemos e aí então vamos fazer isso me lembra os meninos de Belém que disseram e se a gente convidasse os meninos do Brasil para um encontro nacional de meninos de rua nasceram daqui a mesma coisa olha só pois é então a gente tem um cenário de militância muito forte em Belém e de enfrentamento de ousadia de ousadia diversas a gente não pode esquecer também que Belém foi o estado pioneiro nesse atendimento integrado atendimento policial com atendimento assistencial e psicológico foi o primeiro estado em que foi implementado esse serviço integrado pois é então bom aí na questão da marcha nós reunimos 50 mil mulheres superou as expectativas de termos de quantitativa bom e nossa principal pauta 50 mil 50 mil 50 mil 50 mil mulheres negras enegrecendo a capital federal deste país embelezando a capital federal e enegrecendo que enegrecer para a gente é exatamente esse embelezamento então para a gente a pauta principal é que exista uma construção de política pública voltada a essa questão do combate à violência pelo racismo e de combate à violência pelo racismo a mulher negra significa olhar esses dados que a mulher negra está muito mais sujeita ao feminicídio olhar que a mulher negra está muito mais sujeita à violação sexual olhar que a mulher negra tem a sua família desestruturada por conta de uma estrutura que não a favorece que o sistema único de saúde olhe para essa mulher negra porque tem especificidades de saúde que precisam ser tratadas que a religiosidade dessa mulher negra seja respeitada porque ela tem fundamentos religiosos diferentes às vezes que soma com o cristianismo às vezes que não soma que são outras perspectivas e que precisa ser respeitada então essa mulher precisa não ser alvo de violências por conta da sua religiosidade e então a gente padece ainda no Brasil de uma ausência de política pública para mulheres negras porque se a gente tem uma especificidade nesses dados de violência então a gente precisa trabalhar as especificidades e a gente não vai trabalhar se a gente não fizer política pública específica também muito bem Tiane foi ótimo essa tua colocação para esclarecer esse nosso público estamos chegando no fim então gostaríamos de poder dedicar esses últimos momentos para algumas considerações finais começando por você Daniela e depois pela Tiane e encerrarmos mais um programa que por sinal tratou de um aspecto e de um tema tão candente e que que atinge o nosso cotidiano o cotidiano de todos nós Daniela bem a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para as mulheres especificamente é que elas não tenham receio de procurar os órgãos de enfrentamento especialmente a nossa divisão especializada por quê? porque é lá em que ela vai tomar conhecimento se ela está sendo alvo de uma violência ou não e nós temos todo um corpo técnico capacitado a atendê-las ou seja nós não temos um ambiente de hostilidade um ambiente acolhedor e as pessoas elas estão também preparadas e capacitadas para atender essa demanda e aos homens eu gostaria de deixar aqui a mensagem de que o que a mulher espera dos seus companheiros dos seus maridos filhos muitas vezes ela espera amor o que mantém a família e o que enaltece uma família não é outro sentimento senão o amor então quando já chega nas questões das agressões está na hora de repensar essa família tratar e cuidar dessa família muito bem Etiane as tuas considerações finais eu queria fazer duas duas pode fazer três também não tem problema a primeira é que a gente comece a combater racismo enquanto bullying então eu queria fazer um convite às pessoas que não levem racismo como bullying são diferentes são violências diferentes e a segunda é que os relacionamentos abusivos não são de responsabilidade das mulheres e os relacionamentos abusivos eles existem em diversas ordens pode ser exatamente do companheiro como a Daniela bem colocou pode ser de um pai de um irmão de um primo de um tio a gente não merece se permitir a gente não tem responsabilidade sobre isso e muitos relacionamentos abusivos usam exatamente o amor como desculpa e gente se gerar desconforto se gerar mal estar é porque não é amor é porque é abusivo então muito cuidado com isso e nós queremos encerrar justamente tendo esse gancho a relação amorosa que deve existir na nossa sociedade e nessa relação a valorização da mulher é fundamental e isso faz parte do nosso cotidiano do seu cotidiano do cotidiano das nossas famílias do cotidiano inclusive deve fazer parte do cotidiano da nossa igreja também e é com esse com esse espírito de valorizar todo o ser humano e hoje no foco especial da mulher nós precisamos construir um mundo melhor um mundo de dignidade um mundo feliz uma sociedade que se orgulhe na valorização de todos os seus filhos e filhas particularmente de todas as mulheres é isso então nós agradecemos a sua participação e o Pensando Bem volta na próxima quarta-feira e aí Tchau, tchau.